Olá, sejam muito bem-vindos! Não é uma ideia ter você sempre aqui comigo. Hoje eu vou ensinar você a fazer um kit de jardinagem que é o maior charme. Dá só uma olhada! Para fazer este kit de jardinagem super charmoso, você vai precisar, obviamente, das ferramentas de jardinagem. Eu escolhi essas menorzinhas, que são mais práticas, até para a gente mexer lá no nosso vasinho, dar uma remestida na terra. A gente vai usar uma corda de algodão e a manta de bidim. Sabe a manta aquela que a gente usa para o fundo do vaso, para separar a terra das pedras e melhorar a drenagem do vaso, das plantas? Então, ela que vai se transformar num avental para a gente guardar as nossas ferramentas de jardinagem. Não é o máximo? Então, a gente vai usar isso. Eu vou aproveitar também para pintar o meu... Opa! Gente, hoje isso aqui tá... O meu spray que eu uso para molhar as plantas e adubar também com um adubo que é específico para folhas. E é claro que não poderia faltar uma tinta, um spray. Esse aqui é o Color Jet de uso geral. Eu vou usar o da cor cobre, mas você pode usar a cor que você quiser. Porque o que eu vou fazer? A gente vai mudar essa cor aqui que é super tradicional e comum e que a gente tá um pouco cansado até de ver, né? Esse laranja. Então, a gente vai trazer aí um charme a mais para o nosso kit de jardinagem. Hora de botar a mão na massa. Primeira parte, pintar as ferramentas. Vamos isolar a mesa aqui para a gente poder pintar. Ele já tá pronto aqui. E aí a gente pega as nossas ferramentas e a gente vai, ó, tirar a ferragem. A gente já posiciona eles aqui. Vamos posicionar também a minha bolinha aqui do meu spray. E agora a gente vai pintar. Enquanto a gente espera as ferramentas e o nosso spray secar, a gente vai para a costura. Eu vou costurar um avental com um bolsão que vai servir para guardar as nossas ferramentas enquanto a gente estiver trabalhando lá na nossa horta, no nosso jardim. E então a gente vai fazer isso com a manta de bidim. Eu criei um molde para esse avental que tem 60 centímetros de comprimento e esse bolsão aqui tem 28 centímetros. Eu dei uma arredondada nas pontas para que ele fique melhor, assim, quando a gente for vestir ele, ele fique com uma melhor aderência ao corpo e não fique aquelas pontas, né, incomodando e de repente enroscando em todo lugar por onde você passar. Então, criado o molde, a gente vai recortar na nossa manta de bidim. E eu vou fazer ela dupla e você já vai entender também o porquê de costurar ela dupla. Para fazer a marcação, ó, vou usar um giz. É hora de cortar. E eu vou usar essa dobra aqui, ó. Eu deixei a dobra onde eu fiz o meu molde, ó, duplo. Eu vou usar essa dobra aqui ao meu favor, tá? E vocês já vão entender o porquê. E eu já estava esquecendo o nosso bolso externo, gente! Vou pegar um retalho aqui da manta de bidim que sobrou e vou fazer o molde aqui do nosso bolso externo. Agora é só costurar. Costurado o nosso avental, agora nós vamos fazer uns talhos com estilete para transpassar a nossa corda de algodão que vai servir como cinto para segurar e prender o nosso avental na nossa cintura. É isso? Vamos nessa! Passado o nosso cinto, agora é hora de montar as nossas ferramentas que já devem estar secas, né? E colocar em prática o nosso super avental de jardinagem. Tcharam! Antes de montar as ferramentas e a gente botar em prática o nosso avental de jardinagem surgiu uma última ideia que vai deixar ele ainda mais personalizado. Eu vou aplicar aqui e você vai ver o resultado depois. Com tantas ferramentas. Olha, tá tudo tão bonitinho! Tcharam! Tcharam! Bora lá? Tcharam! Não ficou lindo? Meu avental de jardinagem? Eu amei o resultado e eu espero que vocês também tenham gostado. Enquanto vocês curtem o vídeo aí, compartilham, se inscrevam no canal. Não é má ideia eu começar a botar em prática o meu novo kit de jardinagem. Bora lá cuidar das plantas! Ah, e não esquece de nos procurar também lá no Instagram, no Facebook. Não é má ideia ter você sempre por aqui. Um grande beijo! Tcharam! 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 Legenda por Sônia Ruberti